Dica para você nunca mais ter cólica renal, ou quase nunca, é claro. Primeiro, a primeira coisa é aumentar a quantidade de líquido que você vai ingerir. Isso é básico. Cálculo é um cristalzinho no meio de um volume de líquido, que no caso é a sua urina. Quanto mais cristal e menos volume de urina, maiores são as chances desses cristalzinhos se aproximarem um no outro e aí formar o cálculo. Então, beber água é a primeira coisa básica. A segunda dica que eu deixo para você é aumente as frutas cítricas. Citrato é sabidamente um fator protetor. O citrato é o enxerido, que entra no meio das moléculas de cálcio, aqui no meio, e não deixa as moléculas de cálcio se agregarem. Ele entra no meio das moléculas de ácido uro, que não deixa elas se agregarem. Então, citrato é um fator de proteção para os cálculos. E ele é encontrado nas frutas cítricas, laranja, acerola, limão. Então, ele é uma coisa importante. Outra coisa, reduza o sal da sua dieta. E quando eu digo sal, não é o sal que você coloca na sua salada, não. Reduza de forma geral o sal. Aquele sal que está nos condimentos, que está nos embutidos, que está nos enlatados, como forma de conservação. Quanto menos conservantes, quanto menos coisas embaladas você ingerir, menores são as suas chances de formar cálculo. Descasque mais e desembale menos. E por último, reduza a sua ingestão da proteína de origem animal, principalmente da carne vermelha, porque ela acaba sendo um precursor do ácido úrico. E isso também aumenta os riscos de cálculos renais. Então, são coisas básicas. Aumente o volume de líquido. Diminua os conservantes, os embutidos e enlatados. Aumente o seu citrato, como mais frutas cítricas. E por fim, foi o que eu falei por último aqui, diminua a carne vermelha. Com essas quatro dicas, não vou te falar que nunca mais você vai ter cálculo, mas vai reduzir muito a incidência e a recidiva dos cálculos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar. Se ainda não se inscreveu, aproveita aí agora, já se inscreve no canal, deixa o seu like, sua sugestão, seu comentário, para que eu possa gravar novos vídeos com a sua dúvida. Eu faço isso para você. E a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal e vai também lá no Instagram, se você ainda não se inscreveu lá no Instagram. O canal do Instagram é muito joia. Lá tem uma caixinha de perguntas que você vai mandar a sua dúvida. E aquilo que você nunca teve coragem de perguntar para o elogista, você pode perguntar lá. E eu vou te responder de forma anônima e você vai ter a sua dúvida sanada. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outros. Por isso eu te convido. Vai lá no Instagram também, arroba drlearonjúnior. Se inscreve lá e se inscreve aqui. E eu te espero no próximo vídeo.